Os corpos A de massa 3 kg e B de massa 2 kg são presos por um fio ideal, que passa por uma roldana ideal. Um outro fio, 2, prende o corpo B ao solo, como ilustra a figura. O corpo A está parado a 2 metros do solo e adota-se G igual 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, temos a massa de A3 de 2 kg, a massa de B 2 kg, G 10 kg e a altura que A está do solo vale 2 metros. A resistência do ar, a resistência que o ar oferece é muito pequena para ser levada em consideração. Diante do que for exposto, calcule, ou seja, é para desprezar a resistência do ar. Letra A, as trações nos fios 1 e 2. Gente, o que você tinha que perceber? Aqui, quando todos estão presos, a resultante vale zero, porque ele está em equilíbrio. Então, nós temos no corpo A o peso de A. Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Se a massa de A vale 3 e a gravidade 10, 3 vezes 10, 30 N. E aqui, nós temos a tensão no fio 1, que vai valer 30 N. Por quê? Porque estão em equilíbrio. Elas devem se anular. Então, eu escrevi T1 igual ao peso de A, que vale 30 N. Já aqui para o B, nós temos o peso de B. Reparem. Tensão, isso é a mesma corda. Então, é o fio 1. Tensão 1, que vale 30 N. O peso de B, que é M, G, 2 vezes 10, 20 N. E temos um fio B aqui para baixo, um fio 2, aliás. Então, nós temos a tensão 2. Então, como a resultante é zero, nós podemos falar que T1 é igual a T2 mais PB. T1 é igual a T2 mais o peso de B. Ou seja, 30 é igual a 20 mais T2. Então, T2 tem que valer 10 N. Boleza pensar isso aqui, né? Eu tenho 30 para cima, eu tenho que ter 30 para baixo. Se eu já tenho 20, falta 10. Então, meu T2 vai valer 10. Muito bom. Então, letra A, feita. Letra B. Cortei o fio 2. A aceleração do sistema, quando esse fio é cortado. Qual era a sacada aqui? Cortei. Virou esse o sistema. Então, agora, você já não pode mais falar que a resultante é igual a zero. Ela é diferente de zero. Por quê? Porque, de um lado, eu tenho um corpo com peso de 30 N. Do outro, tentando equilibrar, eu tenho um corpo de peso 20 N. Não dá equilíbrio, o A ganha e provoca um desequilíbrio. Então, você vai ter resultante aqui para baixo no ar, provocada por essa diferença de pesos. Então, qual era a sacada? Pensa neles como um conjunto. Olha lá, ó. Eu, mais ou menos, engessei isso aqui. Olha só. Viram? Eu coloquei isso como sendo um corpo só. Isso aqui é um corpo só. Está aqui o meu desenho. Sendo um corpo só, você não tem que pensar que tem bloco A, corda e bloco B. É um corpo só. Então, só tem o peso de A de um lado e o peso de B do outro. Logo, existe resultante, pensando aqui em A, do lado de A, aliás, para baixo. Porque o A ganha esse desequilíbrio. Então, quem faça a pele de resultante aqui? O PA, que é maior, menos o PB, que é menor. Então, nós temos que resultante é MA. Peso de A é 30. Peso de B é 20. Cuidado. Nós estamos pensando no conjunto. Então, a massa é do conjunto. A vale 3, B vale 2, então massa vale 5, que é a soma dos dois. Vezes A é igual a 10. Então, A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dos corpos. O A desce, enquanto o B sobe. Muito bom. Letra C. A tração no fio 1, quando o fio 2 for cortado. Então, é ainda nessa situação. Só que agora eu quero a tração. Não tem como eu pensar em um conjunto mais. Eu tenho que pensar separado. Então, eu peguei só o A. Drogo o A. Nós temos o peso de A para baixo, que vale 30 N. E temos uma tensão que eu não sei qual. Cuidado para você não confundir colocando o valor calculado na letra A. A letra A tinha um fio 2, agora não tem mais. É uma outra situação. Então, tem T1 para cima. Mas eu sei que o A vai ter resultante para baixo, porque ele ganhou esse desequilíbrio aqui. Então, ele tem resultante para baixo. Ele tem a aceleração para baixo. Então, eu posso dizer que a resultante de A vai ser quem está a favor da resultante, que é o peso de A, menos quem está contra, que é T1. Então, o resultante é M vezes A. PA vale 30, menos T1, que é o que eu quero. Massa de A, porque eu estou pensando só em A. Vale 3. A aceleração, nós achamos. Se o conjunto tem 2, significa que o A também tem 2 e o B também, porque eles estão todos juntos. Então, vezes 2 é igual a 30 menos T1. T1 está menos, vem para cá mais. 2 vezes 3, 6. 6 está mais, vem para cá menos. 30 menos 6, 24 N. Esse é o valor da tensão 1, quando a gente corta o fio 2. E, para finalizar, tem a letra B. O tempo que o corpo A gastará para chegar ao solo. Queremos um tempo. O que nós temos? Velocidade inicial igual a zero. A altura de queda foi dado no enunciado, 2 metros. Aceleração, nós calculamos na letra B. Vale 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero o tempo. Então, H é igual a VOT mais AT2 sobre 2. H vale 2. VO vale 0. 0 vezes tempo vai zerar tudo. A aceleração é 2. Vezes T ao quadrado por 2. Posso cortar 2 com esse 2. Então, sobra que T ao quadrado é igual a 2. Então, tirei raiz. T é igual a raiz de 2. Já é minha resposta. Porém, raiz de 2 é aproximadamente 1,4 segundos. Então, chegamos ao fim dessa questão. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, assista até entender. E se tiver uma questão que você quer ver a resolução, procure no meu canal. Se não tiver, manda para mim que eu vou resolver para você assistir. Valeu! E aí, gente. Obrigado.